Música 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 Boas pessoal, daqui a todos o nomezinho pessoal Desta vez um vídeozinho de FIFA 14 Ultimate Team Pessoal já sabem, logo pessoal Às 6h30 temos vídeo de FIFA Ok malucos, não se esqueçam, mas hoje a sair Aqui um vídeozinho especial Pack opening, já sabem, temos ali 73 mil Coins pessoal, e olhem o que é que eu reparei que está a ver Packs especiais Pessoal, apesar dos packs não serem os melhores do mundo Vai ser o nosso pack opening desta semana Falta 44 minutos para terminar e nós vamos Ter hipótese de abrir 3, o que é que é estes Packs malucos, nada mais do que jogadores Para construir estes derradeiros plantéis Oh my god, altamente, inclui 12 jogadores Pelo menos 10 de ouro com 3 Raros, ou seja, nós vamos Sacar em 3 packs 9 jogadores de ouro raros Agora pessoal, é preciso ter sorte Para ser bons jogadores, é verdade Malucos, já sabem, estas coins que eu tenho ali 73 mil foram fornecidas 75 mil graças a nossa parceria Da FIFA UT Coin Store Já sabem malucos, se vocês quiserem coins Eles são 100% confiáveis Comprem lá malucos, é mesmo fiável E graças a eles temos feito sempre Um vídeo de pack opening e um vídeo De FIFA, por isso é assim malucos Este vídeo está a sair, para quem está a ver Mal ele saiu, logo às 6h30 Temos vídeo de FIFA pessoal, desde já Não esquece de deixar o likezinho aqui neste vídeo Ok, para ajudar aqui, dar uma força neste like E vamos ver pessoal, vamos abrir então o primeiro pack Ok, siga malucos 25 mil coins Ai Jesus Não, não, um bom player pessoal Quem me dera que me se fosse um bom player, juro Só vai me dar assim uma forcinha Primeiro Ei, que pôde, irmãos Ei Ei, que chota Felipe Santana Foi tão bom defesa o ano passado no FIFA 13 Este ano também me pôde Wellington 38 remates E olha para a cabeça deste Pois claro, dois silas player Tinha que ser Ai, que puta de guardar redes Este aqui, será que vale alguma coisa? Eu não conheço este jogador Vamos comparar preço E vamos ver a quanto é que ele está Oh, 1800 1800 1800 Mais barato 1800, malucos Pareceu-me É que cara, estava ali um a 1200 Vamos metê-lo Vamos metê-lo a 800 Se alguém quiser que o leve Já, 800 Pronto, sempre se lucra um bocado Pronto, resto com Excel Manos, primeiro pack muito mal mesmo Não sou mesmo nenhum jogador do jeito Isto é difícil de sair São apenas 3 packs de 25 mil Mas pronto, pessoal, vamos arrancar para o segundo O segundo se siga Olha lá, que já é o Ronaldo mesmo O Messi, o Neymar Quem me dera, pessoal, quem me dera Esses nunca me saem O Neymar já me saiu Mas que já é o Ronaldo e o Messi Tchuf, Dani Ei, que pôde, pessoal Que pôde Fôde Nem sei ler o nome deste Stecklenburg 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 E aqui o Dani Que não vale nada Não vale chota, pessoal A série, ele não vale mesmo nada Querem ver? Reparem só no preço deste jogador 83 do oral Mil 950 950 vai now Vejam bem Sério Mas quem é que temos aqui? Timo Shook Gastaladeno Orion Gabi Stalker Saz Que puta de nome Cezalai Camacho Lulik Lulik Zook E Manfredini 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 Pessoal, tudo com Excel E pronto Não está Assim nada Como é que é possível Está mesmo a apetecer pegar aqui E rebolar a cama Ao contrário mesmo Pegar na cama E Cama mesmo ao contrário Fogo Vou pegar mesmo na cama É agora, pessoal Se não me sai um jogador de jeito Pegue na cama E Cama ao chão mesmo Pessoal Está mesmo a apetecer Dá-me a dar um Andam lá Bom jogador Andam lá Por favor Só um bom jogador Só um bom jogador Andam lá Por favor Eu sei que vocês conseguem Um bom jogador Andam lá Só um Luís Gustavo Quer dizer Luís Gustavo Ivan Schitt Joan Charles Gastaldelo Emanuelson Mulumbu Luís Gustavo Luís Gustavo Acho que Inaval Qualquer coisita Me dá umas cães Andam lá Ok Não há jogadores Tem que haver Ah Por amor de Deus Estes jogadores Estão mesmo a perder O valor todo Só pode Os jogadores Estão a perder o valor todo Júlio Gustavo Isto está mesmo Xota Como é que é possível Os jogadores Estão a perder o valor todo Gibbs Gibbs Um bom jogador Também Não vai valer nada Queres ver Exato Tal como eu disse Pessoal Xota máxima Aqui Vamos meter este 800 Também Nós andamos com muito azar Nos packs Mas vocês vão ver Deixa isto Vai haver um dia Que nos vai ser grande pack Eu tenho a certeza disso Vai haver um dia Que vamos ter grande pack Eu até vou abrir aqui Um 7500 para terminar Andam lá Tem que ser um bom Um bom Andam lá Andam lá Um bom Um bom pack Estávamos a mercer Tal Outro jogador de Xota De Sanctis 81 Até tem bons a ver algo Ou bom a ver algo Exato Ou nada Vamos Eu já estou habituado Também Tiago Neves Caliça Um contrato E pronto Nada de jeito Muito zap Neste packs Mas pronto Não faz mal Não vou ficar chateado Felizmente a minha parceria Sucede umas coins O que faz com que Eu possa fazer Estes pack openings possíveis Pessoal Espero que vocês tenham gostado Deste videozinho Aqui especial Já sabem Deixem um likezinho Se quiserem coins Pessoal FIFA UT Coin Store Está aí o link na descrição Boa sorte Pessoal Um grande abraço a todos Espero que vocês tenham gostado Deixem um likezinho Às 6h30 Temos uma Bíblia Cifa Fiquem bem Até à próxima E fui Tchau